Se você quer aquele grande lançamento na hora sem esperar, além de uma grade especializada em jogos e produtos gamers, você procura a Red Games. E se você também se preocupa com o seu videogame e quer uma assistência técnica especializada, além de uma grande diversidade em jogos e acessórios, corre logo para a Infinity Games. Links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui é o Spirlandelli e hoje jovens quero falar um pouco com vocês a respeito da atualização que o PS4 Pro e o PS4 Padrão pode trazer, beleza? Lembrando pessoal, que depois de vários rumores, a Sony finalmente confirmou essa atualização, apesar de não dar uma data prevista, eu acredito que em breve eles vão estar falando mais sobre isso. Mas vamos ao que interessa, lembrando que inscrito fiel, dá like no começo do vídeo e claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, marca lá o sininho pra você não perder essa e muitas outras novidades no mundo gamer com a gente, beleza? Então, bora lá! Bom galera, o assunto de hoje é sobre a próxima atualização do PS4, que por sinal já chega na sua versão 4.50 do sistema. E pessoal, essa mesma atualização vai trazer várias novidades que eu quero compartilhar com vocês. E uma das grandes novidades é a possibilidade de finalmente, mano, a gente poder usar HD externo no console, né? Com o intuito de mais espaço, dentre outras coisas que eu vou falar no decorrer do vídeo. E também a compatibilidade com o Blu-ray Disc, né? Que o 3D, né? E o tão falado Boost Mod, que traduzido seria um modo de impulso ou algo relacionado à melhoria, né? Em certas funcionalidades pro console. Beleza, vamos lá. Bom, primeiramente, eu quero falar sobre esse modo Boost, velho. Ele vai melhorar o rendimento dos jogos do PS4, certo? E ao rodar no novo modelo do PS4 Pro, ele vai ser melhorado até mesmo quando o jogo não tem recebido nenhuma atualização, tá ligado? Tipo, você vai lá, compra o game, tá ligado? Aí você vai jogar o bagulho, vai tá lá, você ativa o modo Boost e não precisa nem atualizar o jogo se é que ele tem alguma atualização. O modo Boost vai ser ativado independente de qualquer coisa. Com esse modo, o objetivo da Sony é aproveitar, eu acho que é a maior potência e velocidade da RAM do PS4 Pro, né? Pra melhorar o desempenho dos jogos do PS4, evitando algumas quebras de frame rate, né? E até em alguns jogos antigos, melhorando os tempos de carregamento. Isso é muito bom, cara, muito bom mesmo. O modo Boost também, galera, vai permitir que o PS4 Pro funcione, digamos, com uma maior velocidade de relógio na GPU, tá ligado? E na CPU também, pra criar uma gameplay mais suave, digamos, tá ligado? E em alguns jogos do PS4 que foram lançados antes do PS4 Pro e que não tiveram uma atualização com suporte pra PS4 Pro, vai ter essa funcionalidade também. É o seguinte, apesar da Sony não ter feito nenhuma comparação oficial que demonstra as melhorias desse modo Boost, vários usuários que teve acesso à versão beta dessa atualização já publicou vídeos no YouTube compartilhando a respeito do modo Boost. E um dos mais significativos pode ser esse que vocês estão vendo agora, que é o Just Cause 3, né? Especialmente se a gente levar em conta que no modelo original do console, o desempenho do jogo tem problema de fluidez, né? As melhorias do PS4 Pro, galera, com o firmware 4.50, elas são bem visíveis, como a gente pode ver no vídeo, mano. E um outro vídeo também, que pode ser conferido, né? Esse modo Boost é no jogo de horror The Evil Within, né? Eu não joguei esse game ainda, então eu não posso falar muito sobre ver ou não ver diferenças em fluidez ou suavidade na execução do jogo. Mas o jogo também faz parte da lista de melhorias que o tal modo Boost vai trazer. Então, tipo, não tem nem como eu comentar com vocês se tem realmente melhoria no The Evil Within, porque, mano, eu nem joguei, eu não tive acesso a esse jogo. Eu queria muito jogar, mas muitos amigos meus que jogaram falaram que o jogo é bacana, é legal, mas é meio decepcionante. Eu quero ainda jogar ele, mas eu ainda não tive esse privilégio. Enfim, um jogo, galera, que eu joguei já, né? E, por sinal, mano, me chamou muita atenção. Tamanha diferença de desempenho, velho. Na moral mesmo, esse modo Boost, olha, foi muito bem aplicado nesse Bloodborne, velho. Presta atenção nesse vídeo que tá rolando agora. Primeiro a gente confere o modo normal sendo jogado, certo? Depois, com o modo Boost. Mano, é inevitável a gente não enxergar a fluidez e a suavidade mais aplicada com o modo Boost, beleza? Isso é realmente muito bom, dá muita diferença. Você vê fluidez e suavidade na hora de entrar em combate, na hora de rolar. Mano, é muito bom em vários momentos, né? Não só nesses momentos que eu falei. Agora, eu quero falar pra vocês um pouco, galera, sobre a execução de filmes e vídeos 3D Blu-ray Disc, né? Se você tem aí um PSVR, né? Um fone de ouvido caro, tá prestes a se tornar um pouco mais útil, né? Com o 4.50 instalado, a gente vai poder assistir a vídeos de Blu-ray Disc 3D dentro do capacete, agora. E considerando, tipo, as televisões 3D, velho, as TVs 3D, que tá no mercado agora, considerando que elas tão mortas, velho, praticamente, vocês tão ligados, que já tem a 4K, já tem várias outras funcionalidades superiores, considerando isso, né? Essa pode ser uma grande chance pros fãs da tecnologia de ir lá e adquirir uma 3D também, pra que possa aí usufruir completamente, né? Do acessório PSVR, que vai poder executar as paradinhas em 3D. Se você é um fã de redes sociais também, você vai poder, né, postar texto, imagens e GIFs animados diretamente no feed de atividades da PlayStation Network. Então, mano, sinceramente, você pode se preparar pra memes retardados e hilários, que vai poder até encher o seu saco, mano. Então, já pode preparar aí e aquecer o botão de bloquear o usuário, porque o negócio vai dar muita merda. Vocês já tão ligado o poder dos memes no Facebook, mano. O negócio é muito sinistro. Então, no PlayStation 4 vai ter essa possibilidade. Eu acho muito bacana também, muito legal. Voltando rapidamente sobre a questão do modo Boost, galera. Vários jogos, eu não, tipo, consegui ver bastante diferença. Até alguns jogos que eu joguei que eu não vi diferença. Mas tem muitos outros que eu vi muita diferença, que é o Bloodborne, né. Eu vou estar falando um pouco a respeito de outros jogos no decorrer do vídeo. E vou estar deixando no finalzinho pra vocês um pouco de alguns jogos que tá rolando esse modo Boost. que realmente você vê fluidez, você vê um negócio mais rápido, bem mais leve, tá ligado? E é isso mesmo. Bom, logo depois, uma, assim, melhoria, velho, que pra mim é fotodasticamente linda, né. Que eu particularmente queria muito, mano. É a questão da customização de tela, né. De imagem, tema. Que a gente vai poder alterar ao nosso gosto, né. Agora, além da interface que tá ficando também melhorada no console. A gente vai poder usar papel de parede, galera. Personalizado pro menu principal do videogame, né. Assim, a gente não vai ficar mais trancado naquele sistema podre, mano. Horrível que a Playstation Store disponibiliza. Cês tão ligado que é muito, muito ridículo o sistema. Outra melhoria também, né. Vai ser adicionada no menu rápido. E a lista de notificação que também vai tá sendo aprimorada junto, né. E eu espero que todos nós estaremos gastando menos tempo brincando nos menus pra tentar encontrar alguma coisa que a gente precise. E então isso é muito bom. Beneficia o console. Beneficia a fluidez em executar algumas coisas. E não fica demorando demais pra achar aquilo que a gente quer. E por último, né. Eu acredito que a mais épica que eu comentei no começo. Que é a atualização que a Sony pode trazer. Que por sinal pode ser a mais importante, né. É a possibilidade da gente poder usar HD externo no console, né. A atualização vai possibilitar a gente de usar discos rígidos. USB de 3.0, né. De até 8TB de armazenamento de jogos. Então, basta a gente conectar, né. Formatar a unidade. E a gente vai ser capaz de manter muito, muito mais jogo instalado ao mesmo tempo, né. O Xbox One tem uma funcionalidade semelhante há anos sobre isso. E por isso é muito bom também ver que a Sony finalmente tem alcançado isso também, né. Muito bacana. Enfim, galera. A notícia ruim de tudo isso, né. É que a Sony não deu nenhuma esperança de quando essa atualização 4.50 vai chegar pra todos os donos aí de um PS4 Pro. E é isso. Eu quero agradecer a todos que têm assistido o vídeo até o final. Lembrando que se você gostou do vídeo, deixa aquele like fortalecedor aí embaixo. Marca como favorito, compartilha com seus amigos. E não se esquece de acessar as redes sociais do SPL Games, brother. Vai lá no Facebook, vai lá no Twitter, no Instagram. É, por quê, velho? Muita coisa eu posto lá antes de trazer pro canal. Então você já fica mais ligado, mais antenado. E é isso aí. Um grande abraço a todos. E tudo de bom sempre pra todos vocês, galera. Fui. Fui. Fui.